Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, oh oh Zavalei, machadar mudana Zavalei, machadar mudana Zavalei Oi ahê Zavalei, a aqui non oh Zavalei, e fulfre comparable Zavalei, achadar mudana Zavalei A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Lainainadao, masigini wanatamu Lainainadao, masigini wanatamu Wendi ajea shambani, maratasina kalamu Mandani wangu iridani, shaureke de salamu Lainainadao, masigini wanatamu Lainainadao, masigini wanatamu Lainainadao, masigini wanatamu Mangeroldo Mangeroldo Verda 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 Amém. 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amém. 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 Música 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 Vamos lá de uma boa Música Vamos lá de uma boa Música 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 Música